Um dos animais mais emblemáticos da pré-história, o Dimetrodon é também um dos animais extintos mais confundidos com dinossauros da história. Tanto que é muito comum encontrar brinquedos de Dimetrodon no meio daqueles pacotes de dinossaurinhos de plástico. Mas não só o Dimetrodon não era um dinossauro, como ele também era um parente muito mais próximo de nós mamíferos do que dos dinossauros. Mas será que o Dimetrodon chegou a conviver com os dinossauros? Quantas espécies de Dimetrodon são conhecidas? E para que servia aquela imensa vela nas costas? Descubra a resposta para todas essas perguntas neste vídeo. Saudações zoológicas! Eu sou a Amanda. E eu sou o Bruno e hoje vamos falar sobre o Dimetrodon ou Dimetrodonte, um animal extinto que é mais antigo do que os dinossauros. Isso mesmo, já que ele viveu durante o período Permiano, entre 295 e 270 milhões de anos atrás. Mas qual será que era o tamanho do Dimetrodon? Isso vai variar de acordo com a espécie. Curiosamente, 20 espécies de Dimetrodon já foram nomeadas desde 1878, mas muitas foram desconsideradas conforme as pesquisas avançaram. A maior espécie de Dimetrodon conhecida foi Dimetrodon angelensis, do Texas, lá nos Estados Unidos, que poderia ultrapassar os 4 metros de comprimento. Já a menor foi Dimetrodon teutones, da Alemanha, que poderia ter menos de 1 metro de comprimento. Imagina só que bonitinho! Se ele estivesse vivo até hoje, dava até pra ter como pet. Essa foi também a única espécie de Dimetrodon encontrada fora da América do Norte. Atualmente, 13 espécies de Dimetrodon são consideradas como válidas. O nome Dimetrodon, que significa duas medidas de dentes, foi criado pelo paleontólogo Edward Cope em 1878. Cope notou que existiam dois padrões de dentes no Dimetrodon, um mais longo e afiado, e outro mais curto e robusto, e daí utilizou essa característica para batizar o animal. Cope descreveu vários espécimes, tanto de Dimetrodon, como de outros animais que, anos mais tarde, seriam classificados como Dimetrodon. Em suas descrições, Cope considerou como o aspecto mais intrigante do animal a sua vela nas costas, que ele chegou a chamar de nadadeira. Entretanto, ele notou que o animal não teria nenhum traço de capacidade de natação, e até chegou a pensar que ele pudesse ser arborícola. E a função dessa vela alongada continuou sendo um mistério para Cope por anos, e a ciência só começou a entender melhor sua função nas últimas décadas. Outro ponto importante para a consideração é que o parentesco do Dimetrodon com os mamíferos não foi percebido no início, e ele foi descrito inicialmente como sendo uma espécie de réptil. Só anos mais tarde, é que novas pesquisas indicariam que não só ele, mas diversas outras espécies que posteriormente foram classificadas como sinápsidos, estavam mais relacionados aos mamíferos do que aos répteis. O próprio termo sinápsido só foi cunhado 25 anos depois da descrição do Dimetrodon. Um dos pesquisadores que mais ajudou a entender a relação desses animais no início do século XX foi o Lyleen Ivor Price, um dos primeiros paleontólogos brasileiros e um dos pais da paleontologia brasileira. Por conta dessa confusão entre suas relações, é comum ver em textos antigos o Dimetrodon sendo classificado como um réptil mamaliforme, mas este nome não é mais utilizado atualmente, como já explicamos antes por aqui. Outro nome que não é mais utilizado é o termo Pelicosauro. Agora, que tipo de sinápsido era o Dimetrodon? E será que os seus parentes mais próximos também tinham uma vela longa nas costas? O Dimetrodon pertencia a um grupo chamado Esfenacodontide, que era composto por animais carnívoros que foram alguns dos principais predadores de topo do Permiano. Nem todos tinham velas longas como o Dimetrodon. O Esfenacodon, por exemplo, tinha vértebras alongadas para cima, mas bem menores que as do Dimetrodon. Já outros, como o Quetenospondilus, tinham uma vela menor do que a do Dimetrodon, mas bem maior do que a do Esfenacodon. Os Esfenacodontes tinham como característica a presença de um crânio comprido e alto, que dava suporte para a presença de fortes músculos mandibulares. Esse tipo de crânio apareceu várias vezes ao longo da evolução dos animais, sempre associado a predadores vorazes, como dinossauros e alguns tipos de crocodilos terrestres. Ele é um crânio que permite ao animal aguentar uma boa carga de estresse nos ossos, o que os ajudava bastante a segurar uma presa se debatendo entre suas mandíbulas. Dentro do grupo dos Sinápsidos, os Esfenacodontes são muitas vezes recuperados como o grupo irmão, ou seja, os parentes mais próximos de Terápsida, que é um grupo mais avançado de Sinápsidos formado pelos mamíferos e seus parentes mais próximos. Uma das características dos Terápsida é a mudança na orientação de seus membros. Os membros passaram a se localizar para baixo no corpo, e não para os lados, dando aos Terápsidos maior agilidade de locomoção em terra firme. Entretanto, no Dimetrodon e outros Esfenacodontes, essa característica ainda não tinha evoluído. Eles ainda tinham os membros para o lado no corpo, e não deveriam ser animais muito ágeis. Uma curiosidade é que os Esfenacodontes não foram os únicos Sinápsidos a possuírem uma vela nas costas. Um outro grupo, chamado Edaphosaurid, também tinha animais com velas nas costas e também viveu durante o Permiano. Mas provavelmente a vela nas costas desses dois grupos surgiu de maneira independente, por conta da convergência evolutiva que sempre falamos por aqui. E falando na vela, qual era a função de uma estrutura tão grande e até meio desajeitada nas costas desses animais? A vela nas costas do Dimetrodon era formada por uma projeção dos espinhos neurais das vértebras de suas costas. Nós também temos esses espinhos neurais, mas no nosso caso eles são bem pequenos. Os espinhos do Dimetrodon mudavam de forma dependendo da posição. Mais perto das vértebras, eles eram mais retangulares, enquanto mais próximos das pontas, eles eram comprimidos nas laterais, formando meio que a forma de um laço. Esse formato auxiliava na conexão de músculos e ligamentos, e deve ter ajudado muito a evitar possíveis fraturas nesses ossos. E pelo menos em algumas espécies, as pontas dos espinhos neurais afinavam bastante, e a membrana que passava entre os espinhos provavelmente não chegava até a ponta desses ossos, dando um aspecto mais bagunçado do que se acreditava antes. Várias hipóteses já foram levantadas para tentar explicar a função da vela do Dimetrodon. No início, os pesquisadores pensaram que ela teria algum tipo de função para natação, ou como nadadeira para fornecer hidrodinâmica, ou até que ela poderia literalmente funcionar como a vela de um veleiro, utilizando a força do vento para mover o animal na água. Outras chegaram a propor uma função de estabilidade para o animal. Uma vela longa nas costas poderia ajudá-lo a manter sua coluna mais firme, restringindo o movimento para cima e para baixo, e tornando mais eficiente a locomoção por contrações laterais do corpo do animal. Mas uma das ideias mais populares para o uso dessa vela veio a partir do trabalho de dois paleontólogos, o brasileiro Laolin Ivor Price e o americano Alfred Homer. Os dois publicaram, em 1940, um estudo revisando toda a anatomia do Dimetrodon e outros sinápsidos, e concluíram que a vela tinha uma função metabólica de controlar a temperatura do corpo do animal. Funcionaria mais ou menos assim. A membrana que ligaria os espinhos neurais dessas velas seriam bem irrigadas por vasos sanguíneos. Então, o animal poderia virar sua vela para o sol quando quisesse esquentar, já que a radiação solar esquentaria mais rápido o sangue dentro da vela, ou então poderia ir para a sombra, ou virar para o vento, quando quisesse se resfriar, dissipando calor extra. Muitos trabalhos ao longo de todo o século XX tentaram criar modelos para calcular a efetividade dessa vela. Alguns chegaram a propor que, de manhã, o Dimetrodon poderia aquecer seu corpo em cerca de uma hora. Outros concluíram que seriam necessárias muitas horas, e boa parte desses estudos revelaram que a dissipação do calor seria bem mais ineficiente do que se pensado antes. Entre o final do século XX e o começo do século XXI, diversos estudos começaram a questionar essa função de termorregulação, e essa teoria foi perdendo força para os novos dados. Atualmente, a hipótese mais aceita para a função dessa vela é a de seleção sexual, onde os animais poderiam utilizá-la para chamar a atenção do sexo oposto, especialmente os machos. Muitos outros animais já evoluíram essa mesma estrutura nas costas. O mais famoso talvez seja o dinossauro espinossauro, mas no triássico existiram também animais como o arizonassaurus, que era um parente distante dos crocodilos, que também evoluiu a vela. Deixa aqui um comentário se vocês querem que a gente faça um vídeo contando a história evolutiva dessa estrutura. Não existe impressão fóssil da pele no Dimetrodon, mas impressões da pele em outros sinápsidos mais ou menos próximos do Dimetrodon sugerem que ele ainda não teria pelos, como os mamíferos, mas sim escamas, parecido superficialmente com os répteis. E o seu metabolismo também é um mistério, embora estudos recentes tenham sugerido que ele possa ter sido um animal endotérmico, capaz de controlar a temperatura do corpo. Nós sabemos que o Dimetrodon era um animal carnívoro, mas que tipo de presas ele caçava e quais outros animais devem ter convivido com ele? Na América do Norte, o Dimetrodon vivia em uma variedade de biomas, alguns mais terrestres e outros mais pantanosos, mais relacionados ao ambiente aquático. Nesses ambientes mais ligados a corpos d'água, como rios e lagos, ele certamente predava animais menores, como pequenos amniotas e anfíbios. Existem, inclusive, evidências de fósseis do anfíbio Diplocallus, um animal com um crânio bastante bizarro, com possíveis marcas de mordida de Dimetrodon, uma evidência de que o predador caçava esses animais. Já em ambientes mais terrestres, ele possivelmente predava herbívoros e onívoros de maior porte, como o tetrapode basal sem múria, e talvez até mesmo herbívoros de grande porte, como o edafossauros, aquele lá que tinha uma vela grande nas costas. Já na Alemanha, o Dimetrodon teutonis, aquele que era a menor espécie do grupo, seria pequeno demais para caçar animais muito grandes, e é possível que a maior parte de sua dieta viesse de anfíbios menores e até mesmo de insetos. De qualquer maneira, na maioria dos ambientes em que viveu o Dimetrodon, ele ocupava o nicho de predador de topo, o que significa que nenhum animal caçava ele quando adulto e saudável. Até que ele levava uma vida fácil. Mas mesmo assim, ele foi extinto ainda na metade do Permiano, bem antes da mega catástrofe que aconteceu no final desse período. As causas de sua extinção ainda não são bem conhecidas, e é possível que novos grupos de sinapse dos predadores, que dariam origem mais pra frente aos Gorgonopsídeos, tivessem substituído os Esfenacodontes como os predadores dominantes no final do Permiano. Existem alguns esqueletos de Dimetrodon que, aparentemente, possuem ossos mais robustos e velas mais longas do que outros. Esses esqueletos são interpretados por alguns pesquisadores como pertencendo a machos, enquanto que os outros menos robustos e com velas menores seriam de fêmeas. Mas, infelizmente, é muito difícil testar hipóteses de dimorfismo sexual e animais que já foram extintos. No mais recente filme da franquia Jurassic World, O Domínio, existe uma cena em que os protagonistas são perseguidos por um grupo de Dimetrodontes. Existem dois problemas na representação desses animais no filme. Um deles é a parte em que eles aparecem submersos e nadando, uma visão já ultrapassada, como comentamos antes no vídeo. E o outro problema foi ter mostrado esses animais perseguindo os personagens na base da velocidade. O Dimetrodon certamente seria muito mais devagar e menos ágil do que um ser humano, então fugir dele não seria um grande problema. Por outro lado, foi legal ter mostrado essa cena num ambiente de túneis e cavernas, já que aqui um grupo poderia de fato ter encurralado os personagens. Mas, de qualquer jeito, não seria muito difícil para uma pessoa escapar de um ataque de Dimetrodon. Outro animal que aparece em Jurassic World Domínio é o Giganotossauro, e nós já fizemos um vídeo só falando sobre ele. Para conferir, é só clicar neste vídeo aqui. E nos vemos no próximo vídeo. Tchau! E gostaríamos de dedicar este vídeo a todos os nossos embaixadores e embaixadoras que nos ajudam muito a continuar criando conteúdo aqui no canal.